Não tem hora certa nem idade para o surgimento de um câncer. A Laiane descobriu um tumor na mama direita aos 24 anos. O diagnóstico veio de repente. Ela tinha histórico na família. Eu descobri no banho, procurei o hospital e dentro de dois meses eu já consegui fazer todos os exames. No primeiro não deu. Por causa do meu histórico familiar, a doutora resolveu fazer uma investigação. E aí na mamografia sugeriram a punção com a agulha. Foi quando eu fui orientada a procurar o Araújo Jorge. Durante três anos, a jovem passou por químio e radioterapia, retirou as duas mamas, fez a reconstrução com próteses, mas a luta continua. Mesmo agora, nesse período de quarentena, a cada 21 dias ela sai de Catalão para o Hospital Araújo Jorge em Goiânia. A prioridade é seguir o tratamento. Eu procuro tomar todas as precauções, usar o álcool em gel, a máscara, mas a gente tem que ser forte nesse momento aí, né? Porque vai demorar um pouco a passar e o tratamento não pode ser interrompido. É, mas nem todo mundo se preocupa com esse outro lado da saúde. Com medo da contaminação pelo novo coronavírus, deixa de fazer exames importantes. De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia, no país todo houve uma queda de atendimentos a pacientes com câncer de mama. Agora, durante a pandemia, foi feito um levantamento nos hospitais do SUS e a redução foi de 75% em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com a doença. Esse especialista demonstra preocupação com os dados e alerta para o perigo do diagnóstico tardio. As pacientes vão continuar tendo problema de saúde e vão continuar tendo câncer. Quem tinha que ter câncer com ou sem pandemia o terá. Então isso vai postergar um diagnóstico. Além disso, um número muito maior de pacientes precisará, por exemplo, de quimioterapia. Outras acabarão sofrendo mutilação nas mamas, no caso de câncer de mama, em decorrência de tumores detectados na fase mais tardia. O Hospital Araújo Jorge, que atende pelo SUS, não tem nenhum caso de contaminação por Covid-19. A equipe segue os protocolos de normas sanitárias, horários são agendados e teve reforço no sistema de triagem. Em janeiro desse ano, 202 pessoas buscaram tratamento pela primeira vez. Já durante o isolamento social, em abril, o número caiu para 103 pessoas. Mas em maio e junho, o hospital houve um aumento para em torno de 200 pacientes. Hoje, aos 27 anos, a Laiane continua fazendo a parte dela, para vencer o câncer de uma vez por todas. Quanto mais cedo a pessoa descobre, mais as chances de cura. Muitas mulheres não precisam tirar a mama totalmente, geralmente hoje em dia tem plástica também que ajuda a ir na autoestima. Então, assim, a gente não deve ter medo. A gente tem que ter coragem, né, para buscar e quanto mais cedo, melhor, né. Nós atendemos pacientes com câncer e que precisam desse carinho, desse cuidado. Dessa forma, evitando que pacientes ou que a contaminação de Covid possa acontecer na nossa instituição. Estamos muito seguros com o nosso quadro de funcionários, sabe, de médicos, enfim. Todo o pessoal preparado para receber o paciente com câncer ou com suspeita de câncer.